Sejam bem-vindos, é mais um vídeo de Shindolife, mano, e sim, é novamente de combo, cara. Mano, até que eu fiz um milagre pra esse combo dar Red Kill, cara. Tô brincando, ó. Eu fiz um milagre pra esse combo dar Red Kill. Vamos lá, já vamos ativar aqui a Bijuu também, né. Porque esse daqui, ó, é no modo Baryon. Vamos ter que usar o modo Baryon. Lembrando que esse, agora, o modo Baryon não tá mais perto da Bijuu não, mano. Então, você pode estar usando o modo Baryon de boa aí. Ainda mais que ele recupera o seu MD quando você usa, quer ver, ó. Isso é muito bom, cara. Vamos lá, vamos começar com o combo. Primeiro, você vai usar o R nele, quer ver, ó. R. Eu fui pegar o mesmo, mas chato, cara. Um, dois, três, quatro. Aí, você vai botar ele pra congelar aqui. Esse bicho aqui é chato mesmo, né. Chato de galoche. Você bota ele pra congelar, aperta o V. Mas esse daqui é insuportável, cara. Ele dá um jeito de fugir dos bagulhos. Aí, você apertar o N. Vai puxar aqui o B. Aí, agora que vem o esquema, cara. Você vai apertar o Z. E vai dar ele nele. E vai usar a defesa C, cara. Que, no caso, a árvore ajudou. É, cara. A árvore ajudou nós aqui. Nessa proeza. Tá fazendo aí, bicho. Acertou, cara, o boss. É outro que acertou o boss. Vamos ter que usar o ataque de volta que não pegou o caso da bendita árvore. Você tem que se enfiar mesmo de guardar a árvore, né. Me ajudar. Não, tá de sacanagem que o bagulho não pegou de volta. É, eu vou passar trabalho, cara, com esse bagulho aí. Ele é meio ruimzinho mesmo de acertar, cara. É meio chatinho mesmo. Ativar o bagulho de volta. Pronto. Pegou na minha cabeça, eu pego nele. Certo. Aí não deu hit aqui, ó. Mas é só finalizar com isso aqui. Pronto. Muito simples, ó. Pronto. Agora ele... Agora se fosse uma pessoa, ele tinha morrido. Ó, vai primeiro isso. Bola. Lembrando... Relembrando. Bola. Quatro tapas. Aí que esse bicho aqui é chato mesmo assim, mesmo de galoche. Aí você vai usar o V. N. O meu P aqui. Ele morreu. Aí agora vem a bruxa do dama. E agora eu defesa C. Que no caso acabou em MD. Beleza, cara. Beleza, beleza. É um combo bem legal, cara. É facinho. Vocês viram que dá assim um dano. Só acertar o defesa C, cara. Que é o mais chatinho de acertar. E esse boss aqui que é o mais chatinho de... De se fazer com ele, cara. Uma pessoa não é tão chata assim, cara. Esse boss aqui é muito chato, mano. É, mano. Esse é o vídeo, mano. Muito obrigado por assistir até aqui. É, falow, valeu e fui. E aí